Só rapidinho, né? A gente tá com a Santa Casa de São José dos Campos hoje falando sobre cigarro, né? Vamos pôr o tema aqui, Júnior? Cigarro. Quando as pessoas começam a perceber aí que o organismo tá dando um sinalzinho de alerta, viu, Lucas Sanseverina? Não é só o pulmão, não. Doutor Eduardo, que é clínico da Santa Casa de São José dos Campos, tá aqui com a gente mostrando os malefícios do cigarro em todo o organismo. Pedro Mariano, prepara aí pra mim, por favor, umas palmas pra gente comemorar algo tão legal. Nós já passamos os 15 mil seguidores aqui no Brasil. Obrigado ao carinho de vocês. É tanta promoção gostosa e também tanto carinho que a gente fica muito feliz. Obrigado a todos vocês, né? Gostoso demais. Uma benção de Deus, hein, Lucas? Pois é. Fazer uma perguntinha aqui do Face, então, já que a gente tá... Não, tem uma linha. Tem uma linha? Alô, boa tarde. Avisa meu. Alô? Alô? Oi. Oi, quem tá falando? Patrícia. Oi, Patrícia. Obrigado aí pela ligação. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber, como eu fumo faz 18 anos, qual que é o começo, o sintoma de infarto? Você tá com quantos anos? Ai, que perguntinha sem educação só. Desculpa, mas só pro médico ter essa referência, Patrícia. 32 anos. Fumo a 18. Minha idade. 32? É, quase a metade da vida. Mais da metade da vida. Olha só, Patrícia, com certeza você não tá infartando porque você tá conversando conosco com muita naturalidade. O infarto é um evento agudo, com dor intensa, com dor no peito. Mas eu te diria que, embora você não esteja infartando, o seu risco de vir a infartar é muito maior do que o meu, que não fumo. Porque o cigarro tá atuando, com certeza, em todas as coronárias, na circulação do coração e pode uma delas entupir e lhe dar uma dor aguda, intensa, em aperto, no meio do seu peito. Enfim, esses são os sintomas principais do infarto. Então, é prudente que, como você certamente não quer infartar, que você já vá buscando parar de fumar. Agora, doutor Eduardo, é mito ou verdade que o cigarro e a pílula anticoncepcional pra mulher também é uma bomba relógio? Com toda certeza. Pela mesma razão. Porque o anticoncepcional são hormônios que atuam também, diminuindo a condição circulatória do paciente. Os hormônios ginecológicos, o estrógeno e a progesterona, causam trombos. E o cigarro também promove a formação de trombos na circulação. Então, os dois somados, com certeza, se somam no sentido de piorar ainda mais a expectativa e o prognóstico de vir a ter um problema dessa ordem. É, Patrícia, tenta, viu, minha linda? Tenta com todas as suas forças largar o cigarro. A gente, às vezes, se arruma tanto, fica tão bonitinha, cheirosinha. Cigarro não vai funcionar aí se você passar o perfume mais caro do mundo, viu, minha linda? Agora é pela sua saúde mesmo. Tenta largar, viu, esse vício mardito. Curioso isso, viu, Sona? A gente não sabia da questão do estomal, anticoncepcional, a pílula e também o cigarro, como pode ser prejudicial, né? Eu penso o seguinte, você tem circulação no seu corpo inteiro, correto? Sim. E o cigarro prejudica a circulação no seu corpo inteiro. Então, nos seus olhos, na sua pele, no seu fígado, no seu baço, no seu rinho, enfim. O seu organismo é inteiramente prejudicado por isso. Da mesma forma, o anticoncepcional. Nossa, exatamente. Os dois somados, mais outras patologias, a gordura, enfim, esse somatório de coisas aumenta enormemente o risco. Gente, o cigarro é como se fosse assim, você tem a mangueirinha, vai entupindo tudo, entendeu? Vai entupindo de tanta porcaria e aí, bal, bal. Bom, agora a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. Solange, olha que legal de ver, uma corrida com 800 pessoas vestidas de Papai Noel ocorreu em Atenas, na capital grega. Todo o dinheiro arrecadado, que bonitinho, né? Com essa maratona, que teve um percurso de dois quilômetros e meio, será doado para reformar os parquinhos da cidade. Ai, que legal. 800 pessoas para reformar os parquinhos da cidade. Aqui, se tivesse corrido... Teria que ser todo mundo da cidade, milhões para conseguir reformar de tanta porcaria. Não, de corrupto ia dar para dar uma boa reformada na cidade inteira, né? Verdade, Solange, com certeza, né? E olha que interessante, a maior trufa branca do mundo, pesando 1,89 kg, foi vendida em um leilão em Nova Iorque por 61.259 dólares. Essa trufa, de longe aí, a maior já descoberta, foi adquirida por um telefone aí, por um apaixonado da alimentação e do vinho de Taiwan. A família Balestra, proprietária da empresa que colocou a trufa à venda, vai doar os lucros obtidos a organizações de caridade. A trufa é um fungo muito raro e comissado, o que torna o seu preço tão caro como a gente viu. Mas é feinho de ver, né? Parece uma batata torta. Batata suja, né, Solange? É, parece uma batata suja. Que é uma delícia, eu nunca comi. É, deixa eu fazer uma última perguntinha que dá tempo aqui para o doutor. É, de um pai também preocupado com a mãe que fuma. A mãe está amamentando, ao contrário da outra que estava grávida, quer saber se a mãe continua fumando, amamentando assim. O nome dele é Ricardo, é Roberto e ele mora lá em Ubatuba. Pode atrapalhar a amamentação? Pode também, pelo mesmo aradão. Então, imagine que o leite é feito de líquido que transsuda e forma, nas glândulas mamárias, forma o seu leite. Qualquer transsudação fica prejudicada pela mesma aradão, pelo problema vascular. Então, pode diminuir o volume de leite e com isso reduzir a lactação. Entendi. Gente, concluindo. Não faz bem para ninguém, só para quem fabrica é que dá dinheiro. Doutor Eduardo, amamos a sua estreia aqui no Falando Nisso. A gente quer o senhor muitas vezes aqui em 2015, viu? Bom, senhor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade a você, ao Lucas, de estar aqui com vocês e com seus telespectadores. Foi um prazer e estou às ordens para, quando puder colaborar, estarei sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Torcedor do América. Nunca vi um torcedor do América. Estou conhecendo aquilo aqui. Gente, beijo forte para vocês. Grande abraço. Corre para o Face que tem panetone trufado, falei. Ah, e falou de chocolate. Olha que delícia. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas amanhã a gente já está de volta, dia do seu direito. Vamos falar sobre compras e troca de Natal aí para evitar dor de cabeça. Fiquem com Deus, vamos fazer compra com o Vale Shop agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.